Infelizmente, não fomos formados de modo a uma postura de tolerância na vida social. A tolerância, ela requer maturidade intelectiva e emocional. E o fato de hoje nos sentirmos partes integrantes de grupos que combatem grupos, faz com que nós sejamos quase que obrigados a comprar pacotes ideológicos completos, sem, digamos, destrinchar criticamente os seus elementos e com isso nos posicionar de maneira mais lúcida. Então, o que acontece? Tudo que é questão política, e quando eu digo uma questão política, eu quero dizer uma questão que diz respeito a toda polis, a todo o país, essa questão política, ela já entra no espaço público crivada por uma estruturação profundamente empobrecedora. Porque é de um lado ou de outro, como você mesmo identificou o problema. Então, eu iria até mais longe. A situação é tal que um assunto que não é comprado ou odiado por esses lados, é um assunto que nem entra, é um assunto que não... Né, é, quer dizer, então, quer dizer, mais ou menos assim, eu chego aqui e digo, é preciso, é preciso que nós consigamos uma sociedade que se importe com a educação, para que possamos ter uma classe política que se importa com a educação, para que possamos ter a educação como um tema central do país, para que possamos formar adequadamente os nossos jovens, e com isso fazer surgir, digamos, essa sociedade como uma sequência de gerações, digamos assim. Aí você diz, bom, mas é a história do ovo e da galinha, porque o que tem que vir primeiro? E aí, naturalmente, a dificuldade é enorme. Eu não tenho uma resposta para te dar, mas eu aqui me limito a dizer que, se é de um lado ou se é do outro, esse problema me parece menor, porque o problema relevante aqui é que possamos, de fato, conseguir, e eu tenho a impressão que, com relação a isso, não há muita dúvida, que tenhamos uma juventude bem formada, o que implica uma certa igualdade de oportunidades, até para que o tal do mérito possa ser verdadeiramente meritório e valioso. Porque se você tem uma sociedade onde você tem apenas um pequeno percentual bem preparado e o resto desqualificado por um problema institucional, o mérito acaba sendo circunscrito àquela pequena parte da sociedade. Quando, na verdade, esse mérito seria, digamos, mais digno de louvor e de aplauso e, portanto, de premiação, se ele fosse resultado de um enfrentamento, de um confronto, de uma competição com mais gente bem qualificada, bem trabalhada. Então, o tal do mérito, a tal da meritocracia tão repetida, ela é um ótimo argumento, desde que nós saibamos muito bem mérito para quê, da onde que você tirou que uma pessoa que sabe as causas da Revolução Francesa é superior a uma pessoa que sabe viver numa grande cidade sem comida, sem dinheiro. Então, provavelmente, o que sabe as causas da Revolução Francesa morre na grande cidade. E o que sobrevive na grande cidade não ouviu falar da Revolução Francesa. Então, claro, eu quero saber o seguinte, há valor. Tanto aqui quanto aqui há valor. Agora, eu quero saber por que a tal da meritocracia está de um lado e não está do outro. Então, é preciso definir o que nós vamos chamar de mérito e, para isso, seria interessante que tivéssemos um pouco mais de condições equivalentes de formação de base para que conseguíssemos mesmo encontrar mérito em meio a mais gente disputando com condições. Sim, a própria ideia de meritocracia, ela nem pode ser um argumento... Eu imagino que ela não deveria ser um argumento válido em 2022 porque a gente realmente não produz oportunidades e, além de a gente não produzir oportunidades iguais, elas, na verdade, estão muito distantes umas das outras. E o que ajuda esses caras nesse argumento é que tem uns caras que fazem um milagre de se virar de um jeito e descobrir uma saída da parada. E eu não acho que isso tem muito a ver com mérito porque isso precisa de alguém extraordinário para conseguir se livrar dessa engrenagem inteira. Então, essa discussão de mérito é totalmente revista, ela não faz nenhum sentido na sociedade que a gente vive hoje. Eu concordo plenamente com o que você está dizendo. É, porque, no fundo, nós estamos falando de valor na hora de viver. Agora, é um valor na hora de viver, mas naquela parte da vida que tem a ver com as nossas iniciativas, com a nossa vontade, com as nossas decisões, com a nossa habilidade, com aquilo que a gente empreende, com aquilo que a gente realiza. O mérito não tem nada a ver com aquilo que é inexorável na natureza, como o nosso peristaltismo. Eu não tenho mérito nenhum por ir ao banheiro uma vez por dia. O mérito está nas iniciativas, naquilo que eu tenho e poderia não ter, na parte contingente, digamos, das nossas iniciativas. Mas é o valor. O mérito é o valor positivo das nossas iniciativas. Agora, é claro, como tudo que é valor, é complexo. É complexo. Ele não tem uma tabela clara e homogênea. Tal como eu costumo dizer, a transparência, que é um grande valor de convivência, indiscutível valor de convivência, caminha lado a lado com o sigilo, que é outro indiscutível valor de convivência, com a confidencialidade, com a privacidade, que não são transparência, são o contrário da transparência, mas que também fazem justiça nas relações entre as pessoas. Então, quando falamos de valores... Dependendo do contexto. Claro, exato. Uma empresa que investe demais num projeto, é justo que, para obter o lucro merecido, justo, desse investimento, que outros não roubem as descobertas aqui. Então, não tem transparência aqui. Aqui, a justiça é sigilo. Tanto que o canalha é o que quebra o sigilo. E aí, paradoxalmente, é aquele que age transparentemente, digamos assim. Permitindo... Que é uma análise interessante. Pois é. Então, quase qualquer valor... Eu costumo dar o exemplo de dois estudantes que querem silêncio para poder estudar e dois músicos que precisam fazer barulho para poder compor. E eles moram lado a lado. Isso é a ética. Os dois estudantes se entenderam muito bem. Silêncio das 14 às 18. Valor estudar. Valor aprendizado estudar. Princípio silêncio e norma das 14 às 18. No prédio, no apartamento ao lado, no mesmo andar. Dois músicos. Valor, composição de qualidade. Princípio de conduta, poder fazer barulho. Poder teclar, poder dedilhar, poder... E coisa, das 14 às 18, para não incomodar ninguém, nós vamos fazer música. E dá a largada. Aí um olha para o outro e diz, velho. Aí os quatro têm que entrar. E depois entram sacerdotes, prostitutas, não sei o quê. No final das contas, toda a complexidade está aí. É uma representação da sociedade. As pessoas têm interesses, desejos, ambições, pretensões que lhes são próprias e a convivência requer essa inteligência permanente para o aperfeiçoamento da convivência. Essa é a própria ética. A ética não é taxativa e definitiva. A ética é um processo de uso da inteligência coletiva para aperfeiçoar progressivamente a convivência. E isso, você disse bem, não se consegue do dia para a noite. Mas, às vezes, você tem a sensação de que está indo no caminho certo. E, às vezes, você tem a sensação de que está indo no caminho errado. Eu tenho a sensação de que a gente está indo no caminho certo. Eu tenho. Eu vejo algumas... Eu já vi problemas... Por exemplo, se a gente for falar do... Apesar do cancelamento estar em alta, para usar esse exemplo, eu acho que ele está menos em alta, sabe? Então, já é algo positivo, sabe? Por mais que ainda crie muitos problemas e muitas situações escrotas e que não aconteceriam de outra forma, mas o fato dele estar menos em alta, para mim, já é um puta avanço. Eu acho... Já falei isso aqui algumas vezes. Eu acho que, assim... É porque, assim, a minha análise, como eu vivo de internet, eu estou na internet todo dia, isso faz parte do meu dia a dia, eu vejo todas essas interações. A sensação que eu tenho é que a sociedade está doente, está com febre. A gente está, talvez, agora, passando pela febre mais alta. E, daqui a um tempo, essa febre baixa e a gente fica de novo bem, sabe? Como aconteceu com a humanidade, se a gente for usando uma palavra que talvez não tenha nada a ver, mas analógica, a galera no mundo real, vai? A galera no mundo real a gente passou por porra. Caça às bruxas, a gente passou por cruzada, passou por uns bagulhos muito sinistros, né? Claro, claro. Guerra pra cacete, não sei o quê. Isso, isso. E agora, não é que está perfeito, mas está muito melhor. Claro, né? Claro. E eu acho que a gente... Por isso que eu digo que eu acho que na internet, nas redes sociais, a gente está na Idade Média. Então, estamos com uma febre altíssima que tende a baixar. A gente tende a caminhar para uma parada que é mais humana, sabe? Mais condizente com o que a gente tem de... Como a gente idealiza a ética, sabe? E a moral. Então, por isso que eu digo, eu tenho um pouco de otimismo, sabe? Eu tenho alguns pares que, na verdade, eles são pessimistas nesse sentido. Acho que nunca vai melhorar e tal. Mas eu não sei, eu não sou geralmente otimista, mas nesse caso, olhando e vendo que tem algumas transformações ainda que sutis, eu acho que a gente está indo para um caminho interessante, um caminho bom. O senhor estuda redes sociais, esses fenômenos de interação social, como a ética é produzida ou manifestada em redes sociais, em interações digitais? Não é o meu objeto central de inquietação, muito embora, hoje é praticamente impossível você fugir da vida das redes sociais na hora de tratar de sistemas. Qualquer exemplo que você vai dar esbarra em condutas que se traduzem em manifestações na internet, nas redes, etc. Agora, eu, na verdade, a minha preocupação maior sempre foi aquela de fundamentos que dizem respeito tanto ao indivíduo no mundo digital quanto fora dele. Em que medida cada um de nós pode conseguir, através da inteligência, da lucidez, do conhecimento, submeter os próprios... Opa, agora você... Ele é bom nisso, né? É, não, agora eu vou recomendar novamente aqui é o caputino gelado com limão. Porque o limão coalha o leite do caputino e isso vira uma coalhada de caputino que é inédita e é muito, muito, muito legal. Eu acho que já inventaram isso há muito tempo, professor. Voltando. Bom, mas pra mim essa experiência é inédita. Tá bom, tá bom. No meu mundo, e como fui eu o convidado pra dar entrevista, eu me reservo no direito de ineditismo e tal. Sou um raro frequentador de balada. Ninguém me convidaria pra nada disso. Então, pra mim é uma surpresa incrível. Não me ocorreria tomar caputino com limão. Eu acho que o senhor ficaria surpreso quantas pessoas gostariam de tê-lo por perto. Olha, é... Mas desculpa, a gente tá divagando aqui sem falar outra coisa. Por mal, o certo é que não chegam até mim para os convites. Mas, olha... Então, eu tava dizendo... Não lembro mais exatamente onde eu tava. A gente tava falando sobre as relações... Bom, o que eu te diria é o seguinte. Em que medida, em que medida você pode trazer os teus afetos como objeto da tua própria análise, né? E com isso você entender exatamente por que você tende a fazer, tá na iminência de fazer, vai fazer ou fez alguma coisa que depois provavelmente produzirá até mesmo em você uma certa repugnância, uma certa vergonha, né? O que é a vergonha, né? A vergonha é uma tristeza que tem como causa uma análise de si mesmo. A vergonha é quando você perde potência de verificar que foi capaz de fazer uma coisa com a qual você mesmo não concorda. A vergonha é uma tristeza que tem como causa um atributo flagrado em si mesmo. Quer dizer, você age de determinada maneira e diz, caramba! Então, quando você ainda tem capacidade de ter vergonha, porque teve uma formação moral que te permite isso, a esperança é grande. Porque você, na próxima, talvez tenha aprendido esse hábito de trazer pra consciência, né?